E o JMD na cozinha já está em clima de arraiar, isso mesmo, junho é época de festa junina, com danças e pratos saborosos. Quem assim como eu, passa o ano inteiro esperando essa festa para saborear suas comidas típicas, vai gostar da receita de hoje. Vamos conferir então com ela, Nayana Bricá, como fazer uma maravilhosa maçã do amor. O mês mais esperado do ano para quem gosta de festa junina chegou e junto com junho vem também as comidas típicas de festa junina. E uma delas é a maçã do amor, que é a receita que a gente vai ensinar vocês a fazerem hoje aqui no JMD na cozinha. Eu estou com a Sabrina, ela que vai ensinar a gente a fazer uma maçã do amor, um prato bastante típico, não é? Quem é que não gosta de maçã do amor e também de outras guloseimas que são bastante comuns durante essa época do ano, Sabrina? Isso, aqui o nosso carro forte nessa época é as maçãs do amor, né? E para acompanhar a gente também faz suspiros, faz outros doces típicos. Temos então todos os ingredientes, 500 gramas de açúcar, quanto que tem de glucose? 50. Vinagre, quanto de vinagre a gente vai usar? 30 gramas. E água? Isso, água. A maior parte é feita no fogo? Isso, o fogo ainda está desligado, tá? Glucose, água, aí a gente vem com o açúcar, todo de uma vez, e o vinagre. Ligou o fogo, aqui a gente não vai mexer mais, tá? Eu vou colocar o corante e aí é só esperar ferver e chegar no ponto correto. Essa quantidade é bem a gosto, porque vai depender da cor que você quer, a maçã, tonalidade, etc. O corante pode ser em gel, pode ser em pó, qualquer um serve, desde que seja aí de qualidade. Tem 10 minutos que a gente está com toda a mistura aqui no fogo e já começou a ferver. Isso, daqui a pouquinho ele já chega no ponto, tá? E o grande segredo aqui é não mexer a calda. A Sabrina já tem aqui, inclusive, um termômetro para saber se a calda já está no ponto certo. Isso, a calda tem que chegar no ponto de 145 graus. Quem não tem esse termômetro em casa, como é que ele pode saber se a calda está no ponto certo? É, a gente vai fazer um teste pingando essa calda na água. A gente pega um pouco da calda de dentro da panela e testa aqui na água. Se ela ficar durinha é porque está pronta? Isso. E pega para ver se ela está durinha. Ela tem que quebrar. Então, essa já está no ponto. Isso, está no ponto. Temos a calda pronta. Sabrina, agora é o mais fácil, não é? Isso. Daqui a gente vai passar as maçãs e vai colocar dentro de uma assadeira que está untada, tá? Ela está untada com óleo. Pode untar com manteiga também. E aí é só banhar e colocar aqui. É importante untar para que as maçãs não grudem. Isso. Tirou do fogo, você já pode colocar e banhar as maçãs. Geralmente, nessa época de festa junina, é muito comum as pessoas colocarem confeitos, né? Para lembrar aí aquele gostinho de infância. Às vezes, elas costumam ficar assim com as bolinhas por conta do vento, né? Geralmente, nessa época do ano, é época de inverno e tem muita friagem para cá, apesar de que não são muitos dias. Mas ela costuma criar bolha nesse momento. É normal? Sim, normal. Já temos as maçãs aqui prontas, né? E agora é só embalar. Preciso esperar quanto tempo, em média, Sabrina, para que ela seja já pronta para a embalagem? Porque é de plástico, não é? Isso, elas precisam estar pelo menos morna, tá? Não pode embalar quente para ela não suar dentro do saquinho. E aí, na hora da embalagem, o pessoal faz a decoração que quiser também? Sim, pode amarrar com o lacinho. Esse aqui é o mais clássico, né? Fitinha de cetim, mas pode ser uma corda de sisal, pode ser um amarril aí, pode ser também a chita, que é muito comum nessa época. E não tem segredo, é só colocar no saquinho e amarrar, tá? Conservação na geladeira. Aí, três dias, tranquilo. Come on, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one.